Querido, Maria, você tá chique demais, hein? Chiquetosa. Gente, dá uma olhada o que a Central Bolsas trouxe pra gente essa semana. Olha só que lindinha. Essa aqui é aquele estilo, gente, ó, aquela alcinha. Deixa eu puxar mais pra cá, Tiago. Vem comigo aqui, ó, vou apoiar. É aquela alça, gente, que você pode colocar de várias maneiras. Inclusive, você pode tirar ela e levar só aqui na alcinha, ó. Ela pode virar uma mochila, né? Ela pode virar, você pode pôr nas costas, transversal, na frente. Ou então, você pode pôr ela de lado, ó. Ela vira aquela alça que é muito versátil. E dá uma olhada que coisa mais linda, gente. Cheio de divisões aqui pra você. Bolsinha feminina lá na Central Bolsas, que tá com preço ótimo. Tem outras cores também, viu? E a Central, o Vinícius vai colocar imagens da loja. Tá linda demais. Tem muita bolsa bonita na Central, gente. Então, corra buscar na Central Bolsas a sua. Tá esperando lá você, viu? Gente, eu quero falar uma coisa. Tá vendo? Tá aqui conosco, ó. Pode mostrar aqui pra nós. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso, ó? Ó que linda. Aquela que gira 360, material resistente. Ótima pra avião, ônibus, porta-mala do seu carro. Você vai acomodar com total segurança. Preserve o que tem dentro. Tem cadeado. Tá aqui em destaque pra você, ó. Opa, desse lado aqui. Ó o cadeado, ó. Tá vendo? Com o segredo que só você tem. Ó que beleza. Você trava o zíper e fica protegido. A pergunta que eu faço pra você que tá em casa. Pra você me responder. Pode abrir eu, Terinho, Thiagão. A pergunta que eu faço. Vai, Thiago. Força na manivela. Ô, Thiago, ele tá pesado a câmera pra ele. Baixa, Thiago. Baixa, tá estourando, Thiago. Ah, fião. A pergunta que eu faço. Abre, eu quero pegar as câmeras aqui. Tá vendo essas duas malas? Você que tá em casa, me responda. Qual é eu e a Ana, nós dois, a dama de preto. Eu e a Ana, vamos viajar. Vamos pra Botucatu. Olha o que a sua mãe tá assistindo. Você vai ver a sua mãe que vai falar pra você. Vamos viajar. Vamos pra Botucatu. Olha, foi um lápis. Na sua opinião, qual a mala é da Ana... Abre, Thiago. Qual a mala é da Ana... Pode abaixar, então, fio. Vai na mala, fio. Qual a mala da Ana, qual a mala do neto? Eu e a Ana vamos viajar. Qual a mala da Ana, qual a mala do neto? Eu quero que você responda, por gentileza. Enquanto você responde pra nós, eu quero saber a sua opinião. Escreva pra nós aí. Olha o que tem mais no estúdio aqui. Tiagão tá mostrando pra nós. Olha que beleza. Que lindo, gente. São as mochilas também masculinas. Pra você levar o computador, pra você levar... Pode clarear, amigão. Pra você levar o computador, pra você levar aí o seu notebook, pra você ir pra academia. Essa tá bonita, hein? Olha que beleza. Olha. Nossa, que lindo, gente. Tudo isso você vai encontrar lá na Central Bolsas. São exclusivas ali, com preço maravilhoso, gente. Olha que legal. A Berna falou que é certeza que ela vai lá. Era, não responda aí, que ela vai já mostrar. A mala. Calma. Ó, olha aqui do lado com a bolsinha, gente. Que linda. Gostei dessa cor, hein? Aliás, agora o inverno... Olha que linda. Essa cor aqui vai sair bastante. E vem com essa bolsa que você pode tirar. Como chama essa cor, Ana? Magenta, não é? É, verde... Magenta. Magenta, né? Olha essa outra bolsinha. Procure. Procure lá na Central Bolsas. Eu vou passar o endereço. Você vai amar. Produtos novos. Produtos novos, né, Ana? Maravilhoso. Central Bolsas. Você que tá assistindo o programa Vila Cicaba agora... Deixa depois arruma, Tiagão. Você que tá assistindo o programa Vila Cicaba agora, eu pergunto pra você. Qual? Não, pera, pera, pera aqui. Vamos embaralhar. Essas malas são maravilhosas. Toda vez que vem aqui... Pode abrir pra nós, ó. Toda vez que vem aqui, eu fico brincando com elas. Porque, ó, ela é muito... Qual é a mala da Ana? Qual é a mala do Neto? Vai! Vai. Pode abrir direto? Pode. Pode abrir direto. É, vamos ver se a gente consegue fazer diferente aqui. Vai lá, Maria. Vamos começar, porque as respostas foram... Agora não pode chegar a resposta. Vai, Maria. A Berna falou que, certeza, que a mala grande é a da Ana. Será que é a mala grande da Ana? Deixa eu ver, Tiago. Vamos ver. Bota o Tiago de novo aí. Eu e a Ana vamos viajar. Vamos pra Botucatu. A Ana vai pagar tudo pra mim. A Ana vai pagar tudo. A Wendy falou que a da Ana é a maior. Será? Por que o pessoal tá falando isso? É... O pessoal te conhece. A da Ana é a maior. Claro! É claro! É a Beth. Pode abrir, chega lá de dentro. Tem mais, tem mais. Galera chique, deixa eu ver quem que é. O Alex, a mala maior é a da Ana. Ai, 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 ai. Qual é a mala da Ana com a minha mala? Ana, quer falar? Vai, vai, Maria. Pode falar. Aqui, deixa eu ver o nome da nossa amiga aqui. Edna, claro que a maior é a da Ana, pois nós mulheres precisamos de muito mais coisas que os homens. Olha, você tá vendo? Posso falar uma coisa pra vocês? Posso falar uma coisa pra vocês? Vem cá, Vinícius. Pode abrir, Tiago. Massa o que der. Vamos mais pra trás, Ana. Vamos mais pra trás. Posso falar uma coisa pra vocês? As duas malas são da Ana. Essa é a verdade. As duas. Olha lá. E lá vai. E vai mesmo, lá vai. Com certeza. As duas são da Ana. Ela leva duas... Por isso que ela vai lá e vai comprar as duas. Porque ela leva as duas malas, gente. As duas malas são da Ana. Meu Deus do céu. A Emilene falou isso mesmo. O que ela falou? A Emilene falou exatamente isso, né, Emilene? As duas são da Ana. O neto é a mochila. É a mochila. Ela conseguiu falar e tem razão. Olha o neto. Eu vou assim pra Botucatu, ó. É desse jeito. E ela vai com as duas malas. E sobe espaço ainda. E sobe espaço. Vamos colocar os endereços, então, da Central Bolsas, hein, Piracicaba. Central Bolsas, na rua Corcovado, 1441. Lá no Sônia. Os amigos do Sônia. Santa Terezinha. E a outra loja fica na Paulista, na Rua do Rosário, 2586. Ali próximo, chegam na Banca, próximo da Praça Takaki, tá bom? Central Bolsas. Um abraço pra equipe. O pessoal conhece nós mesmo, Maria? Conhece. Acertou na mochila, Maria? Acertaram tudo. Você viu só?